Fala galera do canal, aqui quem fará trai que me play é o seguinte galera, começou hoje aí o evento chamado Big Game Wanted, tem multiplayer liberado e mais de 10 jogos para testar no Xbox One, começou hoje dia 6 vai até dia 10 aí ó, vou ler a matéria pra vocês aqui. Durante esse fim de semana os jogadores do Xbox One terão um super evento que ganhou o nome de Big Game Wanted, onde o multiplayer está liberado para todos os usuários, assim como 10 jogos para aproveitar as funcionalidades de multiplayer de rede. Está evento disponível até dia 10 de agosto. Nas plataformas Xbox para acessar os modos multiplayer de jogos é necessário ter uma assinatura Xbox Live Gold, mas durante o Big Game Wanted será possível jogar com seus amigos mesmo sem ter uma assinatura ativa. Então durante esse período galera, dia 6 até dia 10 está liberado o multiplayer para todo mundo aí ó, quem não tem Live Gold aí está liberado aí, é só jogar. E para aproveitar o multiplayer liberado, foram disponibilizados 10 jogos para aproveitar esse mundo online, confira quais são. Então esse aqui é o seguinte, temos CODMW, só apenas o multiplayer, como vocês podem ver aqui, só o multiplayer ó. Vai ser dia 7 vai até dia 10, Borderlands 3, dia 6 até dia 9. O jogo recém lançado aí ó, Borderlands aí, quem não adquire o jogo, esse período aí dá para pegar o jogo e zerar de boa em. Final de semana. Tem End School Online aí ó, dia 6 até dia 10. Dia 19 não sei porquê, acho que botaram errado a data aqui. O Gear 5 tá dia 6 até o dia 10. Black Desert, Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter World, Subnautica, Naruto, Suboruto e Ark Survival. Vai ter 6 até o dia 10 galera, jogos disponíveis aí. Aí tá aqui o site oficial da Microsoft ó, da Xbox.com. Aí dia 6 até o dia 10. Aqui são os jogos né, off-duty. Então o Gear 5, Dragon Ball Z, Monster Hunter, Borderlands ó. Jogos estão disponíveis aí até dia 10 aí para a galerinha aí, final de semana brincar. Aí aqui tá o trailer galera, vamos ver o trailer aqui. Tô mexendo pelo Xbox, pelo Microsoft Edge. Você consegue ver aqui, boa. Tá, sete vezes ver aqui. Meta a tela. E vamos ver. A tela 2 é meio ruim. Vamos ver se vai rodar de boa de 1080p. Boa, aí tá mostrando os jogos né, que estão tipo níveis. Os jogos tem modo, o off-duty, galera, só tá disponível o multiplayer dele. É Warzone não, o multiplayer dele mesmo. Warzone ele é grátis. Tem o Ark, os jogos 4x0, se vocês quiserem zerar aí. Aí tem uns jogos que pega no console e outro NPC também. Vou mostrar pra vocês aqui, qual é o seu call. Dia 6 e tá dia 10 de agosto. Tá aqui galera, ó. Vamos ver qual os jogos que... Dia 5, pega NPC e console, só você que vê disponível aí, ó. Console, 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 no console, 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 PC, console, PC, console. Então nós temos um, dois, três joguinhos aqui disponível no PC também pra jogar. Disponível em PC também. A maioria é tudo pra console. Show galera, é isso aí então. Só você vir aqui, ó. Vamos fazer um exemplo pra vocês. Ah, quero... Tô afim de jogar o Borderlands 3. Certo? Tá vendo que eu tô sendo muito ruim, mano. Ah, quer jogar o Borderlands 3, certo? Só você vir aqui em Story, ó. Ah, galera. Lembrando também que tem promoção do QuakeCon, hein. Tem vários jogos da QuakeCon aí, ó. Doom Eternal, Offense Tie, Age 2, ó. Vários jogos de promoção aí, ó. Doom Clássico, Doom 16, Doom 3. Vários jogos aí, Doom 64. Recomendo, tem a coleção completa aqui do Doom, mano. Recomendo pra caramba, eu sou fã dessa franquia. Então, é, Farholt 4, aí, ó. Vários jogos aí na promoção aí, ó. Evil. Show. Aí aqui, galera, caso você queira, a... Vai, baixar o jogo, só pra você botar o nome do jogo que você quer. Ah, Borderlands. Ó, são jogos padrão, galera. Nada de versão deluxe, nada não. É versão padrão do jogo. Ah, vai lá. Você seleciona o Borderlands. Ah, vai estar escrito aqui, ó. Aproveita os dias de jogo gratuito. Xbox Live é da segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Só vou até botar a instalar. Só isso. Aí você pesquisa o outro. Naruto. Naruto que tá esse aqui, ó. Pera aí, escrevi errado aqui. Naruto tá esse aqui, ó. Tá lá. É só você botar e instalar. Show, pessoal. Esse aí, então. Deixa o comentário que vocês acham aí. Promoção da May e da Quakecom aí, ó. 80% de desconto. E vários jogos da... Medestra também, né? Vários jogos. Show, galerita. Esse aí, então. Deixa o comentário que vocês acham. Quem quiser me adicionar na Xbox Live e Game Tech na descrição do vídeo. Fica com todo mundo com Deus aí. Forte abraço a todos. E só fazer especializar os jogos aí que vocês queiram. Aqui. Abaixa de boa. Certo? Liberado pra todo mundo da dia 10 aí. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.